E aí Pegadinha Tô Ai Ai Eita, morreu Eu não estou suportando mais Eu estou no limite mesmo Oxigênio É que eu fiz um buraco ali meio sem querer E você caiu lá dentro Aham, sim Como é que eu saio daqui agora? Raio laser Piu, 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 piu Piu, piu, piu Ainda bem que eu descobri que tem drone Mentira Esse é o planeta Que mandaram a gente terraformar Então nós vamos ter muito trabalho aqui pra fazer Fernando, é só nós dois Exausto Pega, leva tudo a bagaça Você leva tudo? Leva, leva Meu coração Chega Pronto A nave mãe podia ter deixado bateria, né? Pra nave, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Eu já, ah tá Eu ia falar, já tô Estou indo atrás das esteiras Eu tô indo Corre negada Então tá bom Já que você está dizendo Quem sou eu para Quem sou eu E quem é você Nesta história Eu não sei dizer Mas não acredito que ninguém tenha vindo No mundo a passeio Você dá pra um bom cantor Já, já Não, é Talvez Quem Eu ia falar besteira aqui Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? A gente não pode demorar pra chegar lá não Senão vamos morrer É reformar um mundo que está abandonado Num mundo devastado A sua missão é voltar a vida deste mundo Seja bem-vindo Transforme Terraforme Se divirtorme É o poder da lectorpirose, mané Tá no teu sangue Ô, Fernando Se você ficar demorando aí, Zé Vai acabar o oxijamblers Cala a boca que eu já tô indo Tá seco, tá grosso Tá, bora Vambora É pra onde? Para o oeste Pega cobre, pega Ah, pega no meu cobre É lá em Barro, ó Eu já lembro de onde que era o locais Eu tô com quatro coisas Ah, chegamos No Vale No Vale do Silício No Vale do Silício No Vale do Silêncio Vou lá fazer então a coxita Enquanto você tá pegando o que dá pra pegar aí Pode gastar o resto do oxigênio aí Pode gastar Eu tô do seu lado Oxirainer Estou do teu lado Ah, tá aqui as caixas Caixas premiadas, ó Oferecida pela nave-mãe Nave Motherboard É isso mesmo Não tem ferro suficiente E você não tá levando ferro? Eu tava levando ferro Até agora há pouco, mãe Não sei o que aconteceu Ui! É, por isso que eu falo, tá vendo? Nunca se pode sair de um lugar sem levar ferro Gado demais! Me parece que já foi feito alguma coisa pela região Só assim, mais ou menos Será que a nave-mãe andou devastando o ambiente? É, porque eu não estou encontrando nada Me parece mais ou menos Agora eu tenho que retornar à base Eu não tô te vendo Tô te ouvindo só pelo rádio Enquanto isso eu vou preparando aqui Perda de comunicação Da cabine de la cosa Você fez a casa errada, né? A casa não colou uma na outra Colou sim, Zé Não Tô dentro dela aqui, ué Eu tô passando por uma parede, ó É você que tá sobrefeito do ar rarefeito Tá errado isso aqui, viu? Tá errado eu tô passando de uma parede pra outra Tô falando o ar tá rarefeito e você está pensando que está vendo coisas Com certeza Não, nada, é o verbo Fabe de montagem ou de trabalho que você tá fazendo? Tô fazendo a de montagem Eu vou fazer a caixa de cultivo aqui pra gente cultivar Isso é um jeitinho esquisito, não é? Caralho, Fernando, me peguei dentro do macacão Nossa Tanque de oxigener Deixa eu ver como é que faz o tanque aqui já, porque... É, precisa? Ah, eu vou fazer e colocar ali pra você Porque nós estamos com essa casinha agora É, pois é, mas quando você sai pra andar pra fora lá, Zé Olha aqui, ó Passou de 100 pra 300 de oxigênio Você não acha que dá diferença É não demorar 3 vezes mais pra morrer? Eu acho que isso daí é uma perca de tempo Perca? Deu me defenderai Nunca no Brasil E agora eu vi o percalço É, depósito de ferro a gente precisa, né? De bastante, né? De ferro Deixa o espaço certinho pra fazer uma sequência Da linha de produção Senão você vai misturando Aí vira um fiambre É fiambre What the fuck? Fiambre suda Aqui ó, vou colocar nesse primeiro baú aqui E você pega o tanque duplo de oxigênio Aí olha o ar pra você ver o tanto que vai Vai para 300 Tem que fazer o negócio pra pegar o Kowalski Concentra no que você tem que fazer Aí para de encher o saco Beleza, já temos uma esteira levando ferro pra forja Vai tomar no c**** essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Aí vou lá pegar o Kowalski Como especialista eu posso garantir Isso não existe Você adora que eu sei, meu querido I love so much Que m**** Que foi, que foi Na segura desses cabelhos Põe um fiambre aqui Ligo aqui la bagacita de la coça Pronto, já temos um coisa de peças aqui Olha só a funcionalidade funcionando Ó, já começou o mineral Kowalski É bom que você adiantou aí Que aí já liberou a bomba d'água Tem razão Kowalski Caboção Cabo C Uuuh Cabo Nóis E oito graus Firehice Wallace Wallaby Way Sidney Ixi, maravilha Agora eu entendi Aham Mas ainda estou meio confuso É claro Como assim? Ó, já fez um catavélvis Isso aí Negeiser Tem aqui, tem uma máquina de nivelação Tem o bug que faz isso? Tinha que arrumar isso aí Ah, mas vai demorar um pouco ainda Nem o Kowalski eu fiz ainda Olha lá, o maremoto lá vem, Fernando E agora? Agora vai ter que desmontar o catavento É só ele, né? Só ele Põe aqui o fiambre Como assim? Não entendi Isso, ó Célula de Negeiser Liga la bagaça de la coça Aí aqui a gente escolhe o Podrutius Cobalto Refinaldus Isso, dentro d'água Canildos E liga o canildo Nela tabulação Isso, vai começar a fazer a la coça 18% Eu podia fazer um catavélvis Mas se eu fizer eu vou ter que desmontar daqui a pouco Deixa eu fazer aqui pra sair o bagulho aqui Pelo menos pra ver se sai logo Kowalski Fica de olho no maremoto Fica de olho Se o mar é moto, o ar é avião Fica de olho Placa de circuito Placa de circuito Kowalski Já fez dois Kowalski Quanto precisa pra fazer? Ah, não... Tem que fazer o painel primeiro Deixa eu usar o drone pra ver se tá longe Silvestre? Tá longe Tem que ficar esperto aqui, ó A gente tem que desmontar o catavél Nossa senhora Pegou a sua prancha? Tem demência? Parou tudo as máquinas Máquinas Oh my god Aí, ó Lá vem, ó Oh my god Oh my god Oh my god Tá vendo como é que já tá ali a colheita? O negócio aqui tá avançado Bagunçou tudo Jogou tudo um em cima do outro Mas beleza Não, não... Não enche o saco Aí eu vou correr pra água, Fernando Minha mãe do céu Lá vou eu Adeus, parente Eu vou surfar Adeus, tio Paulo Tchau, vovó e vovó E a título Vixe Maria, ó E a net Nossa Diabetes Adios, muchacho Primo Joe É bom que a bomba d'água agora vai bombar bastante água Primo Lou Tio Duto Nossa Tio Muto Quanto ele a aqua Se segura aí, Fernando Que viagem é essa? Não, isso ficou meio ruim, né? Da onde vem da minera? Fala com o meu da boca Calma, vai, cuzão Não vai não Ele não vai não